Olá, gente! Hoje o nosso assunto interessa aos homens, interessa às mulheres, porque é sobre menopausa. Por que esse assunto interessa aos homens? Porque muitos homens querem saber o que fazer para ajudar a sua parceira nessa fase tão difícil da vida dela, que é o enfrentamento da menopausa. E você, mulher, precisa saber, porque existem muitas dúvidas acerca de como tratar a menopausa. O que fazer com esses sintomas que deixam a mulher tão enlouquecida? Então, primeiro, vamos esclarecer o que é a menopausa e o que podemos fazer com tantos sintomas para se ter qualidade de vida. Gente, a menopausa é a última menstruação. Do jeito que a gente tem a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, existe a última, que chama-se menopausa. Claro que essa última menstruação, a gente só dá mesmo o diagnóstico quando completa um ano. Então, por exemplo, você menstruou em 15 de março de 2020. Então, 15 de março de 2021, não menstruou mais nada, 12 meses sem menstruação, isso significa sim que você está na menopausa. Pode acontecer dos 40 aos 55 anos. Claro que, enquanto mais cedo essa menstruação acaba, mais sintomas a mulher tem. Enquanto mais tardiamente essa menstruação também termina, mais lentamente esses sintomas surgem, ou às vezes nem surgem. Agora, lembrar que essa fase que vai de 40 a 55 anos, a gente chama de climatério. E nos 15 anos de climatério, realmente muitos sintomas surgem, como por exemplo fogachos, né? Que esse calor que a mulher se sente, assim, extremamente incomodada com aquela onda de calor, que assola o corpo dela, ela sua do pé à cabeça, molha o cabelo e ela fica apavorada. Fica até às vezes, assim, com rubor facial e isso é muito desconfortável. Pode acontecer a qualquer momento durante o dia, mas pode acontecer também de noite, durante o sono. E é muito desconfortável mesmo. E a mulher sempre quer uma solução para isso. O outro sintoma também que incomoda muita mulher é a irritabilidade, a falta de paciência, aquela ansiedade, que isso leva também a uma insônia, né? Não conseguir ter um sono de qualidade. Não tendo esse sono de qualidade, ela amanhece cansada, então passa o dia com fadiga. Outro sintoma também muito desgastante, sem contar que muitas vezes a mulher começa a ter falhas de memória, né? Um certo esquecimento, não consegue mais se concentrar da forma que se concentraria. Esses sintomas, eu não estou nem falando daqueles que são relacionados diretamente à sexualidade, que é o ressecamento vaginal. Então, o que fazer quando a mulher tem ressecamento vaginal, fogachos, insônia, fadiga, muitas vezes até dores articulares? O que fazer? Deixar a mulher assim, sem fazer nada? Não, tem uma solução. É sempre hormonal? Não necessariamente. A gente pode fazer, sim, uma reposição hormonal para aquelas mulheres que têm indicação, que de fato os sintomas são muito intensos e elas não têm histórico familiar de câncer de mama, a gente se sente um pouco mais à vontade para fazer uma terapia hormonal. Claro, se a mulher concordar. Mas existe também aquelas mulheres que se dão muito bem com os fitoterápicos. Então, existe uma gama de fitoterápicos no mercado que, bem indicado, ajuda bastante a mulher a passar por esses sintomas da menopausa sem maiores problemas. Existem também alguns medicamentos que é da linha dos antidepressivos, que ela também pode usar e fazer ter uma boa melhora desses sintomas, principalmente do fogacho. E para o ressecamento vaginal, a gente sempre recomenda os hidratantes vaginais. Existem também alguns bem específicos, como o promestrieno, que dá um bom resultado. Sabe o que é o melhor de tudo isso? É a mulher ter autoconhecimento, saber o que está se passando com ela e ter sempre o apoio da parceria. Eu aguardo você no próximo vídeo para um novo assunto. Ah, e se você quiser fazer algum comentário desse vídeo, deixa aqui, faz seu comentário, faz sua pergunta, que nós estamos aqui exatamente para te ajudar no que for necessário. Tchau, tchau. Tchau, tchau.